Galera, olha isso, o Homem-Aranha tá espionando o Hulk em cima da cabeça do Corcovado E parece que ele tá procurando cabelo Ah, peraí, vamos espionar o cabelo Cadê? Cadê cabelo Cristo? Cristo não tem cabelo Ah, se o Hulk ver o Homem-Aranha a gente vai tá encrencado Ah, Homem-Aranha Hulk procurar cabelo, volta Caraca, olha isso, galera, o Homem-Aranha pulou Eita, Priula, ele soltou paraquedas Tá metendo a fuga no Hulk Velho, o Hulk ficou muito pistola que ele tava espionando o Hulk Uou, nossa, se vai que batida a Deus Ah, voltaram atrás de Hulk, Hulk te pegar Galera, o Hulk ficou muito burlado Só porque o Homem-Aranha tava espionando ele Corre, Aranha, corre Caraca, o Hulk pegou o carro E agora ele tá indo atrás do Homem-Aranha Uhul Nossa, que loucura, pessoal Já vai deixando o seu joinha Porque esse vídeo vai ser muito épico Caraca, que direção, hein, Homem-Aranha Parece o Hulk, o Hulk perdeu o Homem-Aranha de vista Então, oxe, ele vai botar minas de proximidade Pra quando o Hulk passar a explodir Oxe Ah, não dá certo Nossa, não deu certo, galera O Homem-Aranha tá capotando Nossa, velho Que perseguição maluca Eita, velho O Hulkseiro bagunceiro Nossa, olha isso O Homem-Aranha tá com o carro todo virado E não consegue desvirar o carro Que loucura Uou, desvirou Não, volta Vai, 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 vai Uou Nossa, que loucura Galera, olha isso O Homem-Aranha continua metendo a fuga Agora ele vai pegar um quadriciclo E vai Volta Olha isso Uhul Yeah Nossa, que loucura Ele caiu do quadriciclo, velho Nossa, ele bateu no tronco da árvore E o Hulk foi pra lá Olha, o Homem-Aranha vai tentar Acertar, mas não conseguiu Cadê o Homem-Aranha? Volte Hulk Eu vou atrás da minha namorada Sai da minha cola Hulk só tava te pernando Toma Nossa, galera O Homem-Aranha É, Homem-Aranha Você ser Boxinha Calma, 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 galera Homem-Aranha desapareceu Ele tá debaixo do Ele tá nadando Por debaixo, galera Cadê o Homem-Aranha? Nossa, ele é muito esperto Oxi Homem-Aranha Hulk vai entrar na água O Homem-Aranha tá muito escondido, galera Do Hulk E parece que ele tá indo na direção de alguns helicópteros Olha aquilo ali Que sensacional, galera Ele é muito inteligente Aqui Ele chegou Chegou Ele deve tá Ele tá escondido Tá escondido, galera Ah, Hulk Hulk chegar nadando Hulk ser tubarão do oceano O Homem-Aranha tá muito escondido dele Calma, vamos ver Vamos ver o que o Homem-Aranha vai fazer com o Hulk, galera Ó, ele tá atrás do Hulk Cadê o Homem-Aranha? Helicópteros de Hulk estar aqui O Homem-Aranha sumiu Toma, otário Ah, não Volta aqui, Homem-Aranha Olha o que o Homem-Aranha fez Agora ele vai tentar meter a fuga de helicóptero É isso mesmo? Olha que loucura Volta Pro Jetpack Olha que loucura Agora ele vai conseguir fugir do helicóptero do Hulk Olha lá O Hulk também pegou um helicóptero Mas Nossa, esse Jetpack Caraca Nossa, galera Que loucura Tá, mas parece que o Homem-Aranha vai conseguir meter a fuga no Hulk finalmente E vai explodir Nossa Nossa O Homem-Aranha vai tentar explodir o Hulk Vai, vai, Homem-Aranha Você consegue Caramba Homem-Aranha é cego Tá errando tudo Nossa Explodiu Yeah, galera O Homem-Aranha finalmente conseguiu explodir o Hulk E agora ele vai encontrar a sua namorada Ah, não Ó, helicóptero do Hulk sumir Homem-Aranha Malvado E Hulk mais malvado ainda Vou trollar namorada do Homem-Aranha Pra ele ver o que é bom pra Tosse Tá, parece que o Homem-Aranha tá chegando no topo do Maze Bank Mas o Jetpack dele já tá um pouco ruim Então ele tá tendo algumas dificuldades pra poder dirigir isso daqui, velho Olha isso, galera Eita, pera Cuidado, Homem-Aranha Cuidado, Homem-Aranha Nossa Ele vai conseguir Será, galera, pousar isso aqui? Tá muito feio E a namorada dele já tá logo ali, ó Nossa Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Nossa, cuidado, Homem-Aranha, cuidado Levanta, voo, levanta, levanta Nossa Senhora, velho Uou, levanta, levanta Pega, 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 pega Nossa Mano do céu Parece que vai dar ruim Vai dar ruim, galera Ai, caraca Olha isso Olha isso Uou, uou Nossa Olha o que que tá acontecendo Meu Deus Não O Homem-Aranha caiu O Homem-Aranha caiu, galera Caraca Tá, mas pelo menos ele vai poder subir pelo elevador e encontrar a sua namorada lá em cima Legal, tá Ele conseguiu subir E agora bora dar uma olhada ali pra ver como é que ela tá Eita, ela já tá Ai, minha aranha Você me deixou aqui sozinha Calma, meu amorzinho Tá tudo bem Como é que você tá? Ai, meu amor Como que eu tô? Parece que eu faço algumas coisas Eu falo assim, ó Eu falo Eu falo Você não me escuta Eu falo Você nunca me escuta Ah, eita Ela tá um pouco nervosa, galera Tá bom Mas olha só O que que aconteceu Eu só tava Ah Ahu Yes Bipolar Ai, meu amor Você tá muito bipolar Eu adoro esse seu É Esse seu lado Bipolar Ah, tá Eu não sei Esse gosto do Homem-Aranha é um pouco estranho, né, galera Hã? O que que você tá fazendo? Uh Yes Nossa, a gente combina, meu amor Tem um cara aqui que ia se esbaldar nesse lugar Mas eu preciso da sua ajuda Tá O que será que ela precisa? Vamos ver o que que ela vai dizer pro Homem-Aranha, galera Olha só Ai, me desculpe Olha só Eu quero pular daqui Só que eu tenho medo Só que eu tenho medo de não conseguir cair no lugar certo Você vai pular de paraquedas daí? Uhum Só que eu tenho medo de não cair no alvo, meu amor Porque é muito alto Você que gosta de coisas altas e radical Você poderia me dar umas dicas Tá Você tá com paraquedas aí no seu traje? Uhum Galera Olha só o que que vai rolar agora Verifique aqui atrás Então toma Vai Aaaaaaah 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 Uhum 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 Kizzy Eu vou cair em cima desse coisa de chamba Parece que deu certo Eles conseguiram pular de paraquedas Agora cadê ela? Não tô vendo a mulher A mulher sumiu, galera Olha que loucura Aqui Mas parece que o Homem-Aranha tá indo em direção à praça Yeah Aaaaaaah Olha isso Nossa, o Homem-Aranha é muito bom no paraquedas E Bom Mas tem um probleminha Oh, oh Eita, piloto Tá Esse não era o problema O problema é que o Hulk ainda tá atrás dele Ele vai querer vingança Oxi A mulher dele caiu ali atrás Ah Olha, docinho Olha só Você não me segurou enquanto eu ganhei Você gostou de pular de paraquedas? E se você quiser Você pode pular quantas vezes você quiser Mas agora eu tenho que ir pra casa Porque o Dr. Octopus tá lá derrotando o Duende Verde Eu tenho que acalmar aqueles vilões lá Você é louco Você é louco Vai me deixar sozinha Vai me deixar sozinha pulando lá de cima E aí você é maluco, Homem-Aranha Ah, não sou maluco Você já é bem grandinha Agora eu vou pra casa e você fique pra ir Depois a gente se encontra de noite, meu amor Galera Olha isso O Hulk tava vendo tudo Ele tava vendo a discussão dos dois E ele agora descobriu que a namorada do Homem-Aranha tá sozinha E vamos ver o que que ele vai fazer Mas é muito perigoso isso tudo Galera É capaz dele querer trollar a namorada do Homem-Aranha Só pra se vingar Porque o Homem-Aranha tava espionando ele Tentando tirar cabelo do Cristo Redentor Ah Isso vai dar uma treta tremenda Ó, o Hulk tá falando O Hulk tá falando Vamos ver Ela que se espete Porque eu vou trollá-la Quero uma companhia pra pular de paraquedas O que te ajudar Galera O Hulk sabotou as costas dela Velho Olha o que o Hulk fez Ele vai levar ela lá pra cima agora, galera Olha que doideira Meu Deus Ele levou ela pra beirinha, galera Olha o que que ele vai fazer Nossa Galera Ele jogou ela no prédio Não Ele trollou a namorada do Homem-Aranha Ela morreu